Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo, onde eu tenho que comer comida de uma cor só E hoje eu tô ansiosa, porque se tem comida no nome, eu estou aqui Então bora lá, gente, o mapa que foi escolhido é o dos doces Então a gente tem que pegar o carrinho, ai meu Deus, cadê o meu carrinho? Ah, tá bom, tá aqui o meu carrinho, ai meu Deus, gente, que desespero, eu sou do time rosa Calma, o povo tá tudo na minha frente, calma, eu tenho que comprar tudo que eu ver pela minha frente Ai meu Deus, aqui, ai meu Deus, onde eu tenho? Gente, tem que ser muito rápido, você tem que pegar todas as comidas aqui E a gente tem 3 minutos pra comprar, pra fazer e pra comer Mas essa rodada são várias equipes, então eu acho que vai dar boa Ai meu Deus, que nervoso, gente Tem gente que já tá com muita coisa no carrinho, eu tô só com isso aqui Ai meu Deus do céu, cookie, compra mais cookie, mais bolachinha Gente, já comentei qual é a sua comida favorita A minha é sushi pizza Ai meu Deus, gente, que desespero Eu vi que eu tava jogando aqui pra testar O povo geralmente faz o quê? Quando falta 1 minuto, todo mundo leva pro lugar ali de fazer a comida Mas eu acho que a gente vai conseguir Eu tô torcendo pro rosa O amarelo já começou a comer O rosa, que é o meu time, já começou a comer também Mas eu vou aproveitar pra comprar aqui as coisinhas, gente Porque eu quero garantir que a gente tenha bastante Porque tem gente que já tá com uma pilha enorme Se bem que o meu grupo, eu tô vendo que tá com bastante pilha aqui, né? Tipo, bastante coisa Eu acho que já dá pra levar algumas coisas pra lá Pera, eu vou comprar mais esse Mais esse, eu acho que tá bom já Olha o vermelho, o tamanho que tá a pilha Mas o meu grupo tem um maior também ali Então eu vou confiar Vamos levar ela pro rosa que tem uma pessoa lá Gente, a menininha Ela tá fazendo, ela tá comendo O que você tá fazendo, menina? Deixa eu botar aqui Não, eu tenho que largar Aqui abaixo Ok, 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 coloquei, coloquei Menina, vai fazendo rápido Aqui Tá, eu vou fazer e ela vai comer Gente, agora tem que ser muito rápido Não, o amarelo tá ganhando Não, gente, pelo amor de Deus Eu tô brigando aqui um negócio muito rápido Nossa, a gente devia ter vindo antes Ou não, não sei Tá, eu vou confiar no potencial Ai, que vai dar certo, vai A gente tem que ganhar do vermelho, pelo menos Ai, meu Deus, gente, que nervoso Gente, ajuda a comer, por favor Não, o amarelo vai vencer Não, a gente vai passar A gente vai passar Gente, tem que ser muito rápido Eu tenho que concentrar no que eu tô fazendo aqui Senão já era Gente, já tenho 72 Dois, como assim? Meu Deus, que grupo rápido Gente, ajuda a comer aí Que eu ajudo a fazer a comida Gente, que desespero Que desespero Não, tem 20 segundos É impossível a gente passar eles Mas em terceiro a gente fica Ai, meu Deus do céu Gente, 79, 80 Vai, passa Rápido Gente, vai dar Vai dar 6 segundos Falta muito pouco pra passar Não Não Gente, por muito pouco Por questão de quê? De 20, 10? Quase Nossa, gente Eu vou pro time Deixa eu ver Acho que eu vou pra amarelo Vou pro vermelho Então Será que é o único que sobra aqui? Bora lá, gente Estamos na fazenda Deixa eu pegar aqui A minha coisinha de pegar a comida E agora eu sou o do vermelho Não é verdade Gente, dessa vez Eu acho que nesse mapa Eu não vou focar tanto Em pegar a comida Eu vou focar ali em fazer A gente ficou com muita comida sobrando E não deu tempo de fazer De comer Enfim Então Eu acho que não vale a pena A gente pegar tanta comida Assim Quando der Um minuto e meio Por aí Eu já vou levar pra lá, gente Pra dar tempo de ir fazendo Porque senão Não dá tempo real Acho que não compensa Nem a gente ir pra outro lado Tá Vamos colher aqui Fazer a colheita Eu espero que o povo do meu time Esteja pegando bastante coisa E também Olha Eu acho que eu vou pegar mais esse Quando der 2 minutos Eu vou pra lá fazer já Gente do céu Estou com muito medo Olha O meu time tem bastante coisa aqui Pelo que eu estou vendo Então Vamos lá levar Nossa Tem bastante coisa aqui, gente Como assim Já tem comida pronta? Meu Deus Ok Nosso time tem bastante Agora é só focar Em fazer e comer Então Eu vou fazer aqui Eu estou sentindo que agora vai Já tinha comida pronta ali Tem uma inscrita aqui Um beijo Gente Eu vou ser a pessoa Que faz a comida aqui Gente Eu não posso responder ela agora Porque né Senão não vai dar certo Socorro Ok A gente está bem empatado Com a rosa dessa vez Mas será que ela não consegue ajudar A fazer? Se desse Seria muito bom A gente está muito empatado Tomara que não acabe comida Eu estou com medo de acabar a comida Ai será que ela não pega mais? Ai chegou mais uma aqui Com mais comida Ok Vamos fazendo Aqui Ai gente A gente está com muita demora Muito pra ser feita E eu estou nervosa A gente está muito empatado 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 é bom Gente eu estou clicando Mais que tudo Aqui Está muito empatado Eu estou nervosa Falta um minuto ainda Aqui Aqui Eu tenho que me concentrar Porque senão é capaz de eu tirar o dedo do E Antes do momento Daí não vai dar certo Na próxima eu não quero fazer a comida não Gente Que trabalho mais difícil É que é fazer a comida Eu sinto que eu deveria ter vindo mais cedo O amarelo O que está acontecendo com o amarelo? Como assim o amarelo? Está com tudo isso gente? O que está acontecendo com o amarelo? Não Do nada Gente Não é possível Eu não aceito Aqui faz comida Gente Ai acabou a comida E eu fazendo a comida que não existe Pelo amor de Deus Alguém traz a comida Gente acabou a comida Ai até eu pegar o pote aqui Gente Vou pegar aqui a cor Ai eu estou nervosa Não vai dar tempo de fazer nada Não A menina que atragam mais comida Não Gente Amarelo venceu Não Mas a próxima A próxima a gente vai vencer Vamos bolar uma estratégia aqui Que a gente vai conseguir E estamos na fazendinha de novo E agora eu sou do time azul Gente Vamos lá Esse jogo aqui é muito coisa de desespero né gente Porque pelo amor de Deus Assim Se tivesse em cal Era mais fácil Porque era só falar tipo Ah você pega isso Eu pego aquilo E daí ia ser mais fácil A gente bolava uma estratégia Para cada um fazer uma coisa Mas como não estamos Vai ser mais difícil Será que eu já vou lá comer? Eu estou com medo de não dar tempo Pô Pera O que é isso? Tem leite aqui Gente A menina roubou Gente Já estou nervosa Aquela hora Aquela e outro time Ele passou muito rápido da gente Eu não sei o que rolou Nossa Nossa bancada Está lá longe ainda Para piorar Tá aqui Quer ver o que vai sobrar Para mim fazer comida? Nossa quase deixei no lugar errado Aqui Será que ela vai fazer? Gente Ela vai fazer Ok Eu vou comer Lá vem mais comida Ok Está vindo mais comida Gente Eu não sei qual é o trabalho mais difícil Se é comer ou se é fazer Ai meu Deus Cadê? Comida Moça Ela está fazendo Eu vou fazer Faz Aí Mas moça Pelo amor de Deus Será que tem como fazer duas vezes comida? Acho que dá Se forem dois vai mais rápido Tá o azul está ganhando Mas a chance de vir um time passar assim do nada É muito grande Eu tenho que ficar de olho ali Que se acabar a comida Eu tenho que sair correndo O ruim desse time grande É que sempre alguém fica sem o que fazer Ah aqui está indo Agora está indo Bem mais rápido Eu acho que eu vou comprar mais coisa Para garantir Comida 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 Gente não tem nada Não tem nada Meu Deus Já era Calma 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 Vai dar tudo certo Aqui estou trazendo mais uma comidinha Galera Ai eu estou no lugar errado Pera Aqui Ok Gente só deu duas não Ai está vindo mais Está vindo mais Tem que me preparar Rápido 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 Gente come Ai a gente está empatado com o Rosa A gente está empatado com o Rosa Cadê meus amigos para me ajudar Ai meu Deus Aqui Aqui Por favor Alguém me ajuda a fazer a comida Não Gente alguém me ajuda a fazer a comida Senão não vai dar certo Gente eu acho que vai dar tempo Você acha que o Rosa não tem nada Aê o azul ganhou Gente estou emocionada A gente ganhou Meu Deus Depois de muito sofrimento E agora eu vou no amarelo Bora lá gente O mapa foi escolhido da pizza Meu Deus O que é isso Dá para pegar uma motoca Gente do céu O que é isso Eu tenho que ir lá na pizzaria Que fica lá do outro lado do mundo Gente que time que eu sou amarelo né Gente eu já estou esquecendo Gente o sorango amarelo aqui Vai ser até doido Aquelas né Até doido não se sinta ofendido com este comentário Tá bom até doido Se der certo para fazer igual a última partida Vai dar muito bom Mas vamos tentar né Eu não me garanto Mas eu quero chegar e ganhar primeiro Ai meu Deus do céu Estou nervosa Eu acho que eu vou para lá já fazer as comidas Nossa a gente tem que voltar Eu esqueci desse detalhe Gente meu Deus do céu E agora Vamos vamos anda motoquinha Gente do céu Agora a gente está lascado Acho que não tem ninguém do meu time lá E a gente vai ter que fazer tudo em 1 minuto 40 Mas vai dar tudo certo O ruim que dá o desespero De ver os outros times Cadê onde é que bota Aqui Eu vou fazer a comida Gente Será que sempre sobra para mim Vamos lá que eu tenho fé O verde já começou A gente tem bastante comida aqui Só que eu reparei Que o time que começa a comer primeiro É o time que ganha geralmente Esse que é o problema Mas eles geralmente Podem ficar sem comida também Então Tem suas vantagens e desvantagens Só que eu acho que a nossa comida Vai acabar gente Ah não Acho que está aparecendo mais ali Gente que nervoso Cadê as outras pessoas do nosso time Nosso time é em 5 Só tem duas aqui para ajudar Parece trabalho da escola A gente tem 10 mil pessoas no grupo E só duas fazem trabalho Vai dizer que não é assim né gente Pelo amor de Deus Eita que chegou mais comida Menina me ajuda a fazer comida Pelo amor de Deus Gente o vermelho Não tem ninguém Vermelho está lá comprando comida ainda Aê Menina larga a comida aí Pelo amor de Deus Moça abaixa a comida Aqui moça Aqui Aqui A moça está com todas as comidas Moça aqui Aê Obrigada Gente que desespero Não vai dar tempo Ai tadinha gente Ela não sabia Deve ser a primeira vez dela jogando Tá ok Vamos ficar em segundo lugar Vamos Mas foi quase Ah gente o verde ganhou Mas pessoal Esse foi o vídeo De hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar Só se inscrever aqui no canal Usar o meu saco de panda Quando for comprar robux Ou prêmio E me siga no meu instagram Arroba na testa panda oficial Então é isso E até o próximo vídeo Tchau tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha Que não tem como Ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons incríveis Siga o instagram Arroba loja Natasha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico E se inscreva E se inscreve E grave 报da E aí Em E aí E aí